Não Podia Imaginar Não Tem Jeito Em Me Vai Ficar A Cama E O Seu Beijo Um Vício De Amar Eu Estou Doente De Amor Diga Toda A Gente Ela É Culpada Ela É Culpada Se Eu Não Conseguir Esquecer Todos Vão Dizer Ela É Culpada Ela É Culpada Ela Calvou O Meu Amor De Madrugada É Culpada É Culpada É Culpada Essa Volta Que Estava Tanto É Culpada Não Podia Imaginar Que O Seu Beijo Queimaria O Meu Corpo Por Inteiro Podia Me Ter Dito Que Era Apenas Uma Noite E Que Tudo Acabaria Ao Nascer O Dia Agora Não Tem Jeito Em Me Vai Ficar A Cama E O Seu Beijo Um Vício De Amar Eu Estou Doente De Amor Diga Toda A Gente Ela É Culpada Ela É Culpada Se Eu Não Conseguir Esquecer Todos Vão Dizer Ela É Culpada 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 Se eu não conseguir esquecer, todos vão dizer Ela é culpada, ela é culpada Eu estou doente de amor, digo a toda a gente Ela é culpada, ela é culpada Se eu não conseguir esquecer, todos vão dizer Ela é culpada, ela é culpada Eu estou doente de amor, digo a toda a gente Ela é culpada, ela é culpada Se eu não conseguir esquecer, todos vão dizer Ela é culpada, ela é culpada Ela roubou o meu amor de madrugada É culpada Ela é culpada, ela é culpada